Atenção, prepare o seu coração, você fã de Cobra Kai! Já está circulando entre os insiders norte-americanos a possível data de estreia da sexta e última temporada de Cobra Kai. No vídeo de hoje eu quero trazer essa data para vocês e repercutir essa notícia, além de falar algumas teorias e essas possibilidades, se podemos ou não contar com essa previsão de data de estreia que, de acordo com alguns insiders, está mais do que confirmada. Vocês conferem tudo isso agora! Saudações, combatentes! Eu sou o André Pacheco e você está no Nerdfusão, nosso programa sobre a cultura nerd. Anteriormente eu já havia feito um vídeo falando sobre a possibilidade da estreia da última temporada de Cobra Kai ser no mês de setembro. E agora temos uma nova atualização sobre essa data de estreia. E a fonte é o mesmo site que havia divulgado a informação de que a série estrearia em setembro. Eu estou falando do site What's on Netflix, que é um site que tem bastante relacionamento com a produção da Netflix, é um site que tem bastante informação privilegiada e dificilmente esses caras erram qualquer tipo de informação. E na data de hoje, eles acabaram postando lá uma notícia falando de tudo o que podemos esperar de Cobra Kai. Eles fizeram um resumo de tudo o que saiu até agora, inclusive a última rodada de perguntas e respostas com os showrunners. E para fechar essa postagem, para fechar esse artigo, eles colocaram lá que receberam uma informação de que a última temporada estreia no dia 19 de setembro deste ano. E não só isso, eles também confirmaram que as filmagens vão até o dia 31 de julho deste ano. Então se a série tem as suas filmagens até o dia 31 de julho, eles têm praticamente somente o mês de agosto para fazer toda a pós-produção, fazer toda a dublagem, a distribuição mundial, além, logicamente, de toda a publicidade que antecede a estreia. Até agora, vimos somente um teaser de anúncio e nenhuma informação, nenhuma cena inédita realmente da última temporada. Então se isso vai realmente acontecer, a série precisa já acelerar o seu marketing, já começar a lançar alguns teasers, talvez nos próximos meses, já para começar a aquecer o fandom. Até porque a quinta temporada da série teve um pouco menos de marketing, e me parece que os números não foram tão bem quanto a quarta temporada. Então me parece que essa estreia para o dia 19 de setembro é uma forma de acelerar essa produção para liberar as agendas dos atores, e logicamente dar tempo para fazer toda a estreia da série e preparar terreno para o novo filme de Karate Kid que vem lá no mês de dezembro. Eu questionei os editores do site Watson Netflix para tentar obter maiores informações ou qual é a fonte de onde veio essa possível data de estreia do dia 19 de setembro, mas eles ainda não me responderam. Então fiquem ligados, porque a qualquer momento novas notícias e novas informações sobre a última temporada de Cobra Kai. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho